Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Vilani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. Chega bem, na bola, manda pra lateral. Teve desvio, é escanteio, segue a pressão. Batida curtinha por ali. Enfiou o palo à rasteira. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Que chance do Griezmann. Pega o goleiro, boa defesa. Giroud recebe. Foi uma defesa difícil pra segurar o 0x0 nesse comecinho, Vilani. Trabalhou bem. Evitou o gol, Caioba. E segue em ser a bola. Tem que recuperar pra deixar o sufoco de lado. Intercepta a bola no ataque. Antuas Griezmann. Griezmann! Um gol do francês campeão do mundo! Revendo, o lance fica ainda mais bizarro. Ele tocou a bola pro adversário ali na defesa. Praticamente deu um gol de presente. Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola. 1x0! 1x0! Vai recomeçar o jogo! Eles recuperam a bola na defesa. Na moral! Fred! Giroud! Griezmann! E ele afasta o perigo. Giroud com a bola. Atenção pro gol! E é pênalti! Arbitragem marca! E o árbitro mostra o amarelo. Ele saiu no lucro. O cartão nesse pênalti aí era questão de interpretação. Giroud puto! Giroud acabou de chegar no meu time e tomou um pênalti. Giroud puto! Partiu pra bola pra ganhar margem no placar! Gol! Logo na estreia! É o gol de boas-vindas, maravilha! 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 50! Maravilha! ледto! Maravilha! E aSport se informa, 2 a 0 no placar. E aSport se informa, 3 a 0 no placar. Está aí o replay, passou como quis pela marcação. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. Está ficando feio, 3 a 0. Recebe Pedri, chega para bloquear. Não cruza, bola curta. Chute bloqueado, a bola está viva. E ela vai embora pela lateral. Vai conduzindo para o ataque. Arriscou, bateu. Defendeu, estava esperto. Mandou curto o escanteio. Roubada de bola do campo. Mais um. Beijo, bateu no palmo. O árbitro aponta, parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Para mim, a falta foi muito clara. E aí, a falta foi muito clara. Que cartão de visitas. Logo na estreia, está deitando o cabelo. Foi na segurança, bateu no meio e acabou fazendo o gol. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Eu acho que não. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Avança com a bola dominada. Pega o goleiro. Bateu. Bola viaja para a área. Mal. Mal para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? Griezmann. Pedri com ela. Fica sem a bola. A bola saiu. Tinha pressão, ele deixou escapar. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Ai, a marcação leva a melhor. Fica com a bola. A bola sai de lado. É arremesso. Antoine Griezmann. Aposta da bola. Muda de dono. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Griezmann com ela. Que chance do Griezmann. Defesaça do Bendy. Dá o bote para ficar com ela. Griezmann com ela. Gol. É o pequeno príncipe. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-tricker dele. O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani.